Disterminando o caminhão, evitando a circuncilhada pra janela E vejo o sol nascer, sem se perder, jamais se entregue Releve no decorrer dos dias, memórias nunca são breves Momentos intensos, não tem razão de emoção Vou tirar seus parafusos, é caixa de ferramenta Mas nessa rima, mano, aqui você decola A diferença, mano, que a minha rima vem da minha cabeça Então é da minha caixa de Pandora Só pra você pegar, entende a rima Cê quer fazer, meu mano, eu faço minha poesia Mas a diferença, cê sabe que eu faço aqui no dia a dia Porque alguns veem e dão pó e cia Só pra você entender agora, mano Eu faço pistaria agora no dia a dia Porque nessa batalha uns veem rolar É X9, mano, e chega lá na policia Nossa, é Scope Ele falando de Pandora, achei inteligente Escreve que essa aí vai ser grafitada bem na sua mente Só que sua rima aqui não é coerente Amigo, caixa de Pandora, de onde eu venho é sem remetente Já vou ver, esse daqui vai ser quebrado Amigo, eu vou seguindo no improvisado Ele fala das coisas que vive, de que conhece Só que eu faço rima, pois essa aqui é minha prece Pode falar o que cê quiser, num policia, vexame Só que né, se assai Miami Amigo, então é só rima Porque a sua rima sabe que eu vou guardar no vaciliano Meu cibículo Quer entregar um currículo Só que isso daqui não é atropelar de veículo Pois isso daqui eu vou fazer de verdade O meu freestyle é sincero até em todas as entidades Quem gostou das imas do RJS faz muito barulho O que gostou das imas do RJS faz muito barulho O que gostou das imas do RJS faz muito barulho O que gostou das imas do RJS faz muito barulho O que gostou das imas do RJS, certo família Tudo que vai volta aí Caralho mano, pesado Tipo o Uberan Tipo o Uberan Isso já foi né Mas já foi pesado É não, chama os beatmos E aí Jotinha, tudo que vai volta né É caralho, tudo que sabe desce Aí vou matar pela que cê morre Tchau live Uou 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 Ei, quem vai morrer ou vai matar ou vai morrer Quem morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue Ele falando de policia sem maldade tu Eu vou rimando de verdade Eu vou explicar pra tu Só que eu vou fazendo rima Pra não parar nenhuma delegacia Quem merece tá lá dentro É quem a filha alicia Vicia Que eu vou fazendo rima Desse jeito mano Olha só isso combina Só que eu faço rima Essa é a improvisada Meu camarada Vai tomar congada Sem que ser cobrado na madeirada Rima é descartada na cartilha Ele pensa que é palhaço de aes Pra nós quebrar mais uma manilha Já foi Amigo já era Olha só Estrela hoje em brilha Mata ele Mata ele Pega Pega Cê pode falar de caixa tete e bandora Mas nessa rima cê é fraca e não vai entrar nesse meio Porque eu vou encaminhar trap pra cê ouvir Então agora é jovem sedex no seu correio Cê pode falar o que quiser Ei Falou até de policia mano Sabe que eu faço no proceder A diferença é que poli é poligno A diferença é que eu sou o triângulo que tudo vê Não pirâmide Porque eu bata aqui na batida E perante a rima mano Sua ideia aqui tá perdida Aê família Vamos por ordem de rima certo Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho Uou JS próxima fase